Oi, eu sou a Sofia, isso é minha mamãe rosa, isso é minha irmã e minha, isso é o meu pai, Fábio. Hoje vamos jogar um joguinho pro um belo... É o joguinho que encontramos. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você conhecer esse joguinho. Ele custa em torno de 14 a 16 euros. Nós compramos numa promoção por 10 euros. Se vocês sabem que a gente adora promoção e amamos também muitos joguinhos, hoje a gente vai testar junto com vocês. Vou deixar aqui na descrição o link direto pra ele e uma tradução em português. Se houver esse joguinho também aí no Brasil, tá bom? Olha aqui. Reparta detrás. Sofia, como funciona? Por favor. Tá bom? Ah, tem que fazer aqui água. Então tem que fazer no bumbum aqui, esses negocinhos, gente. Então, quando aqui todo é cheio, quando é muito pesado pra ele, vai assim e cai água. No joguinho também vem claro a descrição. E a descrição parece relativamente muito, muito fácil de entender. O brinquedo vem completamente desmontado, como não podíamos esperar pra brincar com ele. Nós já montamos e, ó, ele é relativamente grande, de plástico. É como se fosse aqueles homens que consertam a nossa pia. Aqui a cabecinha dele, aqui é o popozão. E aqui a nossa... A cueca dele, ó. Aqui nós temos o cinto pra segurar os objetos de trabalho dele. E como vemos, quanto mais pesado vai ficando, mais a cuecona aparece. Aqui do lado temos o material de trabalho. Aqui temos um buraquinho, gente, que a gente coloca água dentro. Tinha, na verdade, uma torneira que as meninas perderam brincando. Mas não tem problema, porque não altera o joguinho. Aqui é o buraco. E nós vamos colocar... Água dentro. E agora a cabeça... Ok, nós vamos encontrar... Emilia, tu, por favor? A mais nova, tem que ser. Antes tu era a mais nova, agora não é a mais, né? Lá, se torne. E a outra. Vamos lá. E não... E não... Que susto! Vou dar esprits daqui, muito, muito água. Fui, você é muito bom para mim. Eu, que até começar, não dava. Quando começo, começar. Cuidado, Emilia, não vem. Fui. Fui, você é um buraco de barco. Fui, eu vou descanso. Fui. 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 Agora é difícil, gente! É muito divertido, gente! Ok, Du! Vai! Ok, tia! Se não achou o joinha, esse é o momento! O joinha é muito, muito importante pra gente saber que vocês gostam desse tipo de vídeo! E traremos com prazer mais! Isso é bem pesado! Eu sabia! O bom é que eu tinha que tomar banho mesmo! Olha! Olha! Tchau! 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 Eu tenho um trâns. Emilia! Papa? Sim? Vamos? Vamos lá. Papa? Pau?